A estratégia é empregar a mesma estrutura utilizada durante a Copa do Mundo em Manaus. As ações serão executadas pelo Centro Integrado de Comando e Controle, que terá bases nos locais das festas. O entendimento é de aplicar o mesmo modelo de segurança que vem sendo aplicado em todos os grandes eventos. Então, tratar com perímetros de segurança, checar pessoas do acesso ao local onde vai acontecer esse grande evento natalino, estabelecer um sistema de comando e controle que seja eficiente, capaz de prover recursos sem sobreposição, sem lacunas, sem falhas, para que o cidadão esteja completamente seguro. O espetáculo de Natal será realizado no Largo São Sebastião, no centro. No ano passado, cerca de 100 mil pessoas prestigiaram o evento. As festas de Réveillon vão acontecer em três pontos da cidade. Ponta Negra, Jorge Teixeira, na Zona Leste e Orla do Amarelinho, na Zona Sul. A estimativa de público na virada deste ano é de 190 mil pessoas. A grande vantagem nesse sentido é que os recursos locais, no caso, por exemplo, de um evento na Ponta Negra, aqueles recursos que estão sendo aplicados apenas na Ponta Negra, eles são coordenados pelo centro de comando e controle local da Ponta Negra. Já o centro regional, ele coordena todos os outros recursos que não estão na Ponta Negra, inclusive aqueles que, em caso de necessidade, serão deslocados para a Ponta Negra para poder atender emergencialmente aquele grande evento. Inaugurado em junho do ano passado para a Copa do Mundo, o centro integrado de comando e controle regional tem mais de 2 mil metros de área construída. Na estrutura se destacam as salas de operações, gerência de crise e coordenação e controle integrados. Há ainda uma sala de operações que conta com um video wall, com 11 metros de largura, composto por 36 telões e uma central de atendimento, com 35 posições dotadas de telefones e monitores de computador. Nesse local estarão servidores de diversos órgãos, acompanhando as ocorrências que forem consideradas do grande evento.